E esse é meu ano de Jayshedon ZN, copiar não, carguer E empina bunda vai mulher, rebolando pros bandidos, vai fazendo macetinho Babus, 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 o sabus cê tá cruzando E ela, ela for de novo, o sabus, o sabus cê tá cruzando Babus, 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 o sabus cê tá cruzando Babus, 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 o sabus cê tá cruzando Ela, ela pode nai, pode nai, pode nai, pode nai, pode nai, de zez, 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 Esse é meu ano de gesto é 12N, copiar não, K.E.V. E na bunda vai mulher, rebolando pros bandidos, fazendo macetinho A bumbi 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 É ela, ela pode naii Pode naii, pode naii, pode naii Deses, Dizes, Dizes, Dizes She programmer, to play on Cabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu-sabu- A CIDADE NO BRASIL